Boa noite a todos. Meu nome é Vicente Tina, sou professor da faculdade Zidane. Hoje são dia 19 de 1 de 2021. A gente está iniciando a disciplina de ensaio científico. Já foram feitos dois encontros de ensaio científico. Nesses dois encontros eu me reuni com alguns alunos e tiramos dúvidas. E agora a gente vai continuar nessa sequência. Hoje é mais um Tira Dúvidas também. Mas, claro, a ideia é explicar um pouco do que é o ensaio, do que é a diferença de ensaio, artigo, dissertação e tese. E depois a gente entrar mais no detalhamento de como escrever o ensaio e fazer o trabalho. Conforme eu falei ainda há pouco, eu estou ativando esse modo gravação. Essa aula vai ficar gravada e disponível no canal do YouTube, que vocês podem assistir depois, quantas vezes for necessário, para poder ajudar no entendimento. As aulas da semana passada, que foi no dia 12 e no dia 14, já estão lá. E ela tem mais ou menos o mesmo conteúdo, mas tem outro grupo de alunos, tem outras dúvidas, que vão permitir o melhor entendimento da disciplina de ensaio científico. Deixa eu registrar aqui essa foto, para poder ir para o Instagram. Olha como é legal. O software do celular já enche vocês de carinha. Já faz os quadradinhos, já melhora a imagem de vocês por aqui. É um negócio maluco. Eu me amarro nesse negócio. Eu sou um engenheiro e depois eu fui para a área de controle. A vida toda eu fui fazendo isso. E depois eu virei professor. Deixa eu mandar aqui no grupo, para poder os alunos que não estão ficarem incomodados. Bom, ao longo da aula, eu vou pedir para vocês responderem o questionário. Então, eu devo parar umas três ou quatro vezes a aula e pedir para vocês avaliarem como é que está o nível de interesse da aula. E aí vai estar nesse link que eu compartilhei no chat e compartilhei no WhatsApp. Como eu expliquei no início, a ideia é avaliar o nível de interesse em relação à aula. Se está boa ou não está boa. E a gente ter um feedback em tempo real, entre aspas, do que está acontecendo, se vocês estão gostando ou não da explicação. Fiquem muito à vontade. Por mais que seja uma resposta personalizada, eu peço o e-mail dos senhores, mas o objetivo é mais avaliar o meu desempenho do que o desempenho dos senhores. Tá bom? E avaliar o desempenho da aula como um todo para um projeto de doutoramento, uma pesquisa de doutoramento. Então, sejam o mais sincero possível. E aí, fiquem muito à vontade. Quem não quiser participar também, fica muito à vontade. Vamos lá. Dando seguimento em relação ao ensaio científico. A diferença básica é o seguinte. Quando eu tenho... Eu posso ter uma monografia, eu posso ter um artigo científico, eu posso ter um ensaio científico, eu posso ter uma dissertação de mestrado, e eu posso ter uma tese de doutorado. Qual é a diferença entre eles? Basicamente, quando eu escrevo uma dissertação de mestrado, eu vou fazer uma pesquisa, uma pesquisa bibliográfica. Essa pesquisa tem, em média, de 25 a 30 páginas, onde eu vou ler vários artigos, eu vou priorizar a leitura de artigo do que leitura de livro. Mas por quê, Vicente? Porque quando eu estou lendo artigo, eu estou normalmente vendo a referencial, eu estou pegando informações recentes. Então, são documentos escritos nos últimos cinco anos, nos últimos três anos. Ah, mas eu posso pegar um artigo que foi feito há dez anos atrás? Pode. Eu posso citar artigo de dez anos atrás. Mas é muito bom? Não. Quando não é o Papa, quando não é aquele cara que criou o assunto que você está pesquisando, um artigo antigo não tem tanto peso. O mais legal é eu ter pesquisas recentes. Então, quando a gente vai escrever uma dissertação de mestrado, o foco é pesquisar a fronteira do conhecimento e, com base na fronteira do conhecimento, eu começar a aplicar isso no meu mundo real atual. E aí eu gero uma documentação, que a gente chama de fundamentação teórica, que depois eu detalho numa metodologia, que é como eu vou aplicar, e depois eu faço testes, faço experimentos. Os experimentos vão definir se deu certo ou deu errado aquilo que eu li na teoria, aquilo que eu pensei em fazer. Então, uma dissertação de mestrado tem o primeiro capítulo, que é contexto barra problemática. Então, eu defino o problema e eu digo o que eu vou fazer. Isso é o capítulo 1, chamado Introdução. No capítulo 2, eu tenho a fundamentação teórica. Eu vou ler o máximo de coisas possíveis para poder resolver o problema. No capítulo 3, eu tenho a metodologia. de tudo aquilo que eu li, como é que eu vou estruturar o conhecimento para resolver o problema. É o método, a forma como eu vou resolver. No capítulo 4, eu tenho os resultados. Eu vou aplicar, e ao aplicar, vai dar certo algumas coisas, e vai dar errado outras, e eu vou ter que fazer ajustes. E essas histórias, eu vou ter que contar no capítulo 4 de resultados. E aí, eu concluo. Pergunta. Vale a pena eu documentar fracasso no mestrado? Eu documentar coisas que deram errado? É importante, vocês acham, numa dissertação de mestrado? E aí? Vale a pena? Numa dissertação de mestrado, eu pegar e documentar o fracasso? Documentar coisas que não deram certo? Eu acho que sim. A Sheila acha que sim, o Bruno acha que sim. Quem mais? Eu acho que sim, porque se alguém quiser fazer algum trabalho em cima do... Está me ouvindo? Estou ouvindo, Bruno. Vai. Eu acho que vale a pena, porque a gente mostra as tentativas que fizemos para até dar certo. No caso, se der certo, e se não der certo, eu acho que não vale nem a pena mostrar o mestrado. E assim como você usa outras obras como referência, outras pessoas podem usar o seu estudo como referência também. Então, vão saber os caminhos que você tomou para chegar àquele resultado e quais foram os resultados, né? Nem tudo vai dar certo, né? Peraí, mas aí o Bruno está dizendo que quando os resultados não são tão bons, talvez não valha a pena. Mas a Sheila está dizendo que independente do resultado ser bom ou não, sempre vale a pena. quem está com a Sheila e quem está com o Bruno? Eu não tenho certeza, não, mas eu acho que quando dá para casa, a gente pode... Eu estou com a Sheila, professor. A gente pode fazer alguns tipos de arquivos científicos para documentar os fracassos, né? E se a situação de mestrado se resumir aos fracassos, o mestrado vai concluir. Então, assim, creio eu. Então, acho que eu vou... Peraí, Felipe, mas tu acha que vale a pena documentar os fracassos ou não vale a pena? Então, para documentar os fracassos, você pode ser feito outro tipo de arquivo científico que descreve quantas tentativas frustradas, quantas tentativas erradas, e eles são tomados como referência para novos estudos. A gente entra naquela questão da estatística lá do fracasso e do sucesso, né? Qual é a questão, Bruno? A questão de quando os testes que foram dados fracassados é um artigo, mas pode ser dentro desse mesmo estudo a forma que deu certo também, como deu certo, entendeu? Eu acho que vem aquela questão da estatística lá que a gente estuda sobre o fracasso e o sucesso. Imagina a seguinte situação. Agora, recente, estão fazendo testes e mais testes com relação à COVID. E muitos artigos, muita produção científica foi feita em relação à COVID. Os artigos, as dissertações de mestrados, os documentos científicos que foram produzidos com histórias de fracasso foram úteis? Sim. Sim, os artigos e histórias de fracasso foram úteis. Agora, eu só não sei... Por que foram úteis? Porque mostra o caminho a não ser seguido. Mostra os exemplos que deram falha para não ser repetido na estrutura. Exatamente. É essa a ideia. A história de fracasso, ela é tão boa quanto a história de sucesso. Quando tu tem um documento científico que diz, olha, eu fiz esse, esse e esse experimento e não deu certo, a comunidade científica já não vai mais seguir esse caminho. Porque tu já seguiu e já deu errado. Aí, quer dizer, tu poupa os outros pesquisadores de repetir o teu erro, o que é bom. Então, vale sim a pena de contar a história de fracasso. Isso evita que outras pessoas fracassem. É tão bom quanto. E, às vezes, a gente só vê porque o mundo de hoje ele valoriza, ele glamouriza muito o sucesso. Só conta a parte do sucesso. Mas a parte do sucesso é depois de centenas de fracasso, às vezes. E aí, é legal ter essas histórias do como não fazer. Então, quando eu vou para a parte dos resultados num artigo ou numa dissertação ou numa tese, é importante documentar o que aconteceu e, entendendo o fracasso, explicar o que aconteceu. Deu errado por isso, por isso, por isso. Isso também é muito válido. Por que eu estou batendo nessa questão dos resultados? Não existe dissertação de mestrado sem resultados. Tem que ter resultados. Tanto faz se é positivo, se é negativo, tem que ter resultados. Então, eu estou achando que se eu fizer essa melhoria, se eu fizer essa aquisição, se eu fizer esse ajuste, se eu fizer essas reuniões, vai dar certo. Beleza, você está achando isso. mas você fizesse, deu certo, deu errado? Como é que foi isso? Então, a importância dos resultados numa dissertação de mestrado, ela dá validade na metodologia, ela dá validade naquilo que você leu, que você pesquisou na fundamentação. Então, é muito importante. Uma dissertação de mestrado, ela tem média de 80 a 100 páginas. Mais do que isso, já tem muita enrolação. Então, é 80 páginas de conteúdo verdadeiro também. Não estou falando dos anexos, que às vezes o cara bota anexos e vai embora. 100 páginas de anexos. Não, tira os anexos. É 80 páginas de conteúdo de verdade. Então, 80 páginas é justo, é ótimo e é muito bom. Isso é uma dissertação de mestrado. A dissertação de mestrado não precisa fazer algo novo, ou a dissertação de mestrado precisa ter entre 80 e 100 páginas, a dissertação de mestrado tem que ter resultados. São características de uma dissertação de mestrado. Ah, e o que é uma tese de doutorado? Uma tese de doutorado é parecida com uma dissertação de mestrado, só que eu salto de 80 páginas para 300. Eu salto de 80 páginas para 400 páginas às vezes. Ah, Vicente, mas e aí, por que você vai escrever tanto? Então, pessoal, quem tiver com a televisão ligada aí, coloca o microfone no... desliga o microfone para não atrapalhar a aula. E quando for falar, ativa. Então, o que acontece? Na tese de doutorado, você tem uma obrigação de criar algo novo. Então, para criar algo novo, você tem que documentar, você tem que pesquisar, você tem que experimentar e aí o capítulo dos experimentos e das metodologias fica muito rico, porque você tem que provar para uma banca de doutores que aquilo que você está propondo é realmente novidade. Então, a fundamentação teórica acontece, a metodologia acontece, o capítulo do problema, da problemática acontece, normal, igual do mestrado, só que você vai estudar mais coisas, então a tua fundamentação deve ficar um pouco mais rica e os experimentos e os resultados tu vai contar muitas histórias. Então, tu vai gastar muito mais energia experimentando e provando que aquela tua ideia existe ou que não existe. E aí, é essa a proposta de uma tese de doutorado. Então, a tese de doutorado ela cresce para 200 a 300 páginas por conta de uma fundamentação mais robusta e de experimentos mais detalhados e volume de experimento maior. É esse, talvez, o objetivo da tese de doutorado. Beleza. Com relação ao artigo científico, como é que ele é feito? Ele é um resumo. Ele é um resumo ou de uma dissertação de mestrado ou ele é um resumo de uma tese de doutorado. Então, eu pego 400 páginas e transformo em 12, transformo em 15, transformo em 17 páginas. É isso que acontece no artigo. Então, eu pego 100 páginas do mestrado, transformo em 15. Eu pego 400 páginas de um doutorado, 300 páginas, transformo em 15, em 17 páginas. Então, um artigo é um resumo de uma dissertação de mestrado ou de uma tese de doutorado em até 19 páginas. Mais do que isso, já ficou também grande o artigo. é essa a ideia. Então, os artigos, a gente divulga mais, a gente viraliza eles mais. Então, são publicados em revistas científicas, são disponibilizados nos canais de internet, existe a apresentação dos artigos em congresso, porque é rápido, é um resumo, mas ele tem o conteúdo necessário para aquele que for ler consiga reproduzir o que o pesquisador fez no mestrado ou o que o pesquisador fez no doutorado. Então, ele também não é um resumo de qualquer jeito. Ele é um resumo que garante a reprodução daquilo que aconteceu no mestrado ou no doutorado. Se eu não conseguir reproduzir, refazer outro pesquisador, aí o artigo está mal escrito. Por exemplo, nessa pesquisa que nós estamos fazendo agora, a aula de hoje está planeada, como falam os portugueses, eu criei um roteiro. E esse roteiro eu vou apresentar na minha metodologia e depois eu vou apresentar os resultados que vai ser depois que passar pela inteligência artificial. Então, vai ter lá uma análise estatística dos questionários que os senhores estão respondendo e vai ter uma análise estatística da inteligência artificial. O Mundo Mistério 2. O Mundo Mistério 2 é a série lá que você estava falando. Pronto. Então, o artigo tem que ter resultados, só que ele é um resumo, 15 páginas, 17 páginas. Então, ele se baseia normalmente em mestrados, dissertações de mestrados ou tese de doutorado. O ensaio científico é parecido com o artigo, só que ele não precisa ter resultados, mas ele precisa ter um problema, ele precisa ter uma proposta de solução, ele precisa ter uma fundamentação que a gente chama de argumentos científicos e você não precisa provar, você não precisa provar com resultados se deu certo ou se deu errado. É aí que é a diferença do ensaio. então ele cai para quatro páginas, três a quatro páginas. Eu não preciso produzir resultados. Professor, o senhor pode repetir o que precisa ter no artigo, no ensaio científico? No ensaio? Sim. Posso, Mara? O ensaio, ele precisa ter o contexto, tá? Dado um determinado cenário, existe um problema. Então, é dado um contexto, depois vem o problema. Para esse problema, você apresenta uma proposta de solução. Contexto, problema, proposta de solução. E essa tua solução, ela tem que estar fundamentada em argumentos científicos. então, aí tu tem que ter aí uns três argumentos, pode ter quatro argumentos. Na atividade que eu passei para vocês, eu peço três argumentos. E aí, os argumentos científicos vão servir para embasar tua proposta de solução. Só que, eu não tenho garantias que vai dar certo. Eu não tenho resultados. Aí, para por aí. Eu venho com uma conclusão mais light, dizendo que acha que vai dar certo com base nos argumentos da tua proposta de solução. É mais ou menos a estrutura do ensaio. Contexto, problema, argumentos que sustentam, aliás, solução, solução, argumentos que sustentam a tua proposta de solução e uma conclusão encerrando. Beleza? Dúvidas até agora? Para quem entrou agora, pessoal, eu estou esclarecendo aqui a diferença entre uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um artigo científico e um ensaio científico. Basicamente, a diferença entre eles é a questão de apresentação dos resultados. Uma tese de doutorado e uma dissertação de mestrado e um artigo precisam ter resultados. O artigo normalmente é um resumo de um mestrado ou de um doutorado e ele fica entre 12 e 19 páginas. Normalmente, 15, 16, 17 páginas é um tamanho bom. Isso é um artigo científico. A dissertação de mestrado tem entre 80 e 100 páginas e aí apresenta resultados do que deu certo ou do que deu errado. É válido também. A tese de doutorado é uma versão ampliada da dissertação de mestrado porque eu tenho que defender uma inovação, algo novo, criar algo novo e criar algo novo você tem que provar que é novo. Então, você precisa de mais fundamentação para poder chegar no estado da arte para dizer, olha, pesquisei tudo que estão fazendo nessa área e não achei nada parecido com o que estou propondo e o que estou propondo deu certo ou deu errado conforme os resultados. Então, o capítulo de fundamentação é bem extenso e o capítulo de resultados é bastante extenso também. Por isso, chega a 300, 400, o documento de uma tese. O ensaio, eu não preciso apresentar resultados. O ensaio é uma proposta de solução, mas não é uma proposta de qualquer jeito. É uma proposta fundamentada em artigos científicos. Legal? façam um favor para mim. Eu vou disponibilizar aqui no chat para quem está participando ou lá no celular. Avalinha, como é que está a aula até agora? Ei, professor, eu tenho uma dúvida. Oi, Carolina. É referente ao... É a Dbox, né? Eu estou naquela parte que eu tenho que descrever, né? O primeiro eu descrevi as 10 habilidades, né? Aí eu escolhi 3. Aí eu queria saber... Isso foi um erro de Ctrl-C, Ctrl-V? Meu, Carolina, eu já troquei lá. Eu troquei ontem. Só que para mim aqui está parecendo a mesma coisa, está aqui... Escreveu os 3 argumentos, mas lá... Ah, os 3 argumentos, 3 argumentos. Pois é, mas eu já tinha descrito sobre as habilidades lá. E agora? Já está até respondido. Pode alterar, não tem problema, não. Mas pode alterar. Eu já fiz a frente. O que era lá no outro, então? Não, é porque eu peço o problema no primeiro, né? Aí depois eu peço os 3 argumentos, só que estava aparecendo competências, alguma coisa de habilidades. Isso, estava pedindo escolher 3 habilidades. É, aí eu alterei ontem. Um de vocês comentou comigo, eu entrei na plataforma e corrigi. Mas o trabalho que eu vou corrigir, de fato, é o último item, que é o PDF com o artigo. Tá. Com o ensaio, na verdade, né? Tá bom, então. Eu... Eu... Professor? Eu até tive essa percepção mesmo que o senhor corrigiria só o último e eu nem respondi lá. Coloquei só um pontinho para dar atividade como cumprida e vou enviar tudo no último artigo. É isso aí. Pode ser. Tá certo? O legal de ir respondendo é porque ali era para colocar só duas, três palavras, era só um resumo simples, tá? Mas o que eu vou avaliar realmente é o artigo no final. Tá ótimo. Professor, tirando uma dúvida aqui, quando você diz uma problemática e três soluções fundamentadas em fóruns científicos, já tem que ter uma solução... Com três argumentos. Ah, tá. Com três argumentos. Tem que ter uma proposta de solução. Pode ser um problema que já tenha sido resolvido ou não. É um problema que não tem solução ainda. Não, na verdade, eu vou dar um exemplo aqui de como seria um ensaio. Imagina a seguinte situação. Atualmente, a gente tem o... devido... Talvez devido à pandemia, eu estou tendo... devido à pandemia e do estresse causado por ela e do lockdown e das pessoas estarem em quarentena, o aumento do número de depressão, dos casos de depressão, aumentaram bastante conforme noticiado no site, ou noticiado em uma revista eletrônica ou noticiado em alguma pesquisa mais robusta. Então, você pode apresentar o primeiro parágrafo esse contexto. Diante de um cenário de pandemia, de quarentena prolongada, foi largamente noticiado que as pessoas têm sofrido por depressão. Ou... pesquisa realizada ou coleta de dados estatísticos feitos registrou um aumento significativo de pessoas com depressão. Pronto. Esse é o contexto e esse é o problema. Muitas pessoas com depressão. Beleza. Beleza. Obrigado. 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 Conversando aqui com o meu moleque que ele está espirrando muito, mandei ele tomar um remédio. E professor, não está dando não, não é a The Box. Eu posso fazer a mesma coisa que a moça comentou aí, colocar o ponto e só fazer o final? Na verdade, o que eu vou usar é o final. É o último ativo. Ele não está atualizando aqui para mim. Está como cumprido já, eu não consigo estruturar mais. Não consegue mais alterar, né? Não. Então, vamos dar seguimento de novo aqui. Então, diante da quarentena prolongada e da pandemia, o aumento de casos de depressão aumentou muito conforme noticiado ou conforme estatística ou conforme pesquisa realizada. Então, você já tem uma primeira citação que justifica o problema. Não é você que está falando, é uma pesquisa que diz que aumentou os casos de depressão. esse é o contexto, esse é o problema. A gente passa para a proposta de solução. Pesquisas realizadas por nutricionista, há relatos ou há pesquisas feitas por nutricionistas que comprovam que uma alimentação balanceada, médicos, não, pesquisas feitas na área da saúde, melhor, apresentam uma alimentação balanceada, exercício físico e meditação como possíveis formas de combater a depressão. Então, você apresenta três argumentos aí. Você está dizendo que comer corretamente, fazer exercício físico e meditação são formas de combater a depressão. Beleza, isso é a tua solução. Pessoal, quem estiver comendo aí, desliga o microfone, porque está aparecendo, está ouvindo aqui o barulho da panela e está comendo na panela ainda. O negócio está agressivo aí. Pessoal, vocês podem entrar no link e dar a nota quantas vezes quiser, tá? Eu vou ficar perguntando para vocês darem a nota na aula ao longo da... Esses momentos são ótimos para dar a nota. aí, aí, Então, o problemático, o contexto é da pandemia, o problema é a depressão, a tua proposta de solução são três. Uma alimentação balanceada, exercício físico e meditação. Só que isso é tu que está falando, aí tu vai atrás de pesquisas, aí entra o argumento. Então, qual é o argumento que sustenta uma alimentação? Pesquisa realizada pela nutricionista fulana de tal no ano de 2019. Professor, só uma pergunta. O meu... A minha problemática e meus argumentos não precisam estar embasados em artigos científicos ainda não. Só quando eu for eu tenho que já começar com isso ou pode ser entrevistas ou reportagens ou não? Só artigos científicos? e o contexto, o problema e o contexto, reportagens, entrevistas, links da internet, normal. Agora, os argumentos têm que ser científicos. Ah, tá ótimo. O argumento tem que ser em cima de artigo. Então, os três argumentos que eu estava abordando. Segundo o médio, segundo a nutricionista, fulana de tal, parêntese, 2020, fecha parêntese, alimentação, leves, alimentação, valorizando frutas e legumes, são boas para evitar estresse, para evitar algum tipo de hormônio, reduzir o impacto de algum tipo de hormônio e melhorar a questão da depressão. Então, pronto. Quem falou que alimentação balanceada, correta, pautada em algum tipo de alimento faz bem, não é tu. É o nutricionista, é o médico tal, num artigo científico dele lá. Aí tu vai para o outro argumento. O educador físico, o fisioterapeuta, em pesquisa recente, identificou que atividade física libera alguns hormônios, um hormônio do bem-estar e isso reduz o impacto da depressão. De novo, agora é um educador físico, um professor de educação física, é um fisioterapeuta que está falando. não é tu. Aí depois tu vai para o terceiro argumento. O terceiro argumento é a psicóloga tal, psicóloga Maria, no ano de 2015, em pesquisa realizada, identificou que a prática de yoga ou a prática de meditação reduz a ansiedade e os impactos da depressão. Entendeu? Então, os três argumentos que você falou, que foi alimentação, foi educação, atividade física e meditação, estão sendo suportados, estão sendo apoiados por três pesquisadores, por três pesquisas que são especialistas na área, um médico, um educador físico, uma psicóloga, e aí isso dá sustentação para a tua solução. só que tu não vai provar que isso é verdade, tu não vai fazer um estudo, tu não vai juntar mil pessoas e colocá-las para comer, fazer atividade física e fazer meditação e medir se realmente deu certo ou deu errado. Tu não vai chegar nesse nível. Aí, se fizesse isso, seria uma dissertação, seria um artigo científico, seria uma dissertação de mestrado. mas a gente não vai chegar nesse nível, a gente para nos três argumentos e aí conclui. Aí a conclusão é tua, a conclusão não precisa ter citação nenhuma. Entendi, perfeito, valeu, obrigado. É mais ou menos assim o exemplo. Vamos pegar um outro, a gente pegou esse da Covid, vamos pegar o outro. Atualmente, as cidades o número de acidentes em Manaus tem aumentado nos últimos três anos de forma vestiginosa. Esse é o problema e esse é mais ou menos um contexto. A gente pode dar mais uma floreada e criar um contexto melhor, mas o problema é que os acidentes automobilísticos, os acidentes de carro, acidente envolvendo motocicleta, por exemplo, aumentaram demais em Manaus nos últimos três anos. Pronto, esse é o problema. Proposta de solução. Proposta de solução pode ser adoção de semáforos inteligentes, adoção de câmeras de monitoração, adoção de novas tecnologias que permitam um controle de velocidade e isso pode melhorar o risco de acidente. Então, o uso de tecnologias, a criação de leis mais rígidas e uma melhor sinalização nas vias pode melhorar o problema de acidente. Então, você está pegando três possíveis formas de melhorar os acidentes de Manaus, reduzir os acidentes em Manaus de trânsito. Aí, você vai puxar os argumentos. Beleza. Estudo feito na Inglaterra. professor, mas nesse caso aí, é uma opinião, não é nada científico, né? O argumento vem agora, que você vai puxar da Inglaterra. É, o argumento vem agora. Por enquanto, o problema eu posso ter puxado de dados do Detran. Dados do Detran apresentam aumento de acidentes de trânsito em crescimento nos últimos três anos, por exemplo. Então, é o problema. E aí, você vem com a solução, a proposta de solução. O uso de tecnologia, a adoção de leis mais rígidas, e uma melhor sinalização podem reduzir esse, o número de acidentes, podem conter esses problemas com acidentes de trânsito na cidade de Manaus. Pronto. Então, isso aí é a minha proposta de solução. Só que aí, eu tenho que argumentar, eu tenho que defender essa opinião. Aí, eu vou defender com o científico, de forma científica. Aí, eu entro. Com relação à tecnologia, estudo realizado em cidades inteligentes, por exemplo, Londres, que controla a velocidade, que tem o uso de câmeras, e existe sistema de monitoração contínua, de semáforos inteligentes, reduziu bastante o número de acidentes nos últimos anos, conforme pesquisa feita em artigo tal. Então, você vai lá e diz, olha, foi feito um trabalho científico em Londres e deu certo, com tecnologia, melhorou os casos de acidente. Beleza. É um argumento. Outro argumento. No país tal, foi feito um processo de penalização ou as penas ficaram mais pesadas e, ao fazer isso, o nível de controle aumentou e reduziu também o acidente. Então, aí você vai procurar na literatura em algum país ou algum estado que aumentou as regras, aumentou o nível de criticidade das regras, das penas, e isso fez com que as pessoas ficassem com mais medo e dirigissem melhor. Lá na Noruega, o pessoal começou a fazer dois, três anos de... Como é que é? De legislação? não, de... Estudo lá para tirar carteira de motorista. O cara teve periodicamente fazer mais treinamento. Psicotécnico? É, o psicotécnico, o exame de habilitação. Então, teve um treinamento mais rígido, treinamento mais longo ou reduziu o prazo para poder renovar a carteira e aí tem um treinamento contínuo e, por conta disso, também melhorou os acidentes de trânsito. Estou aqui ventilando algumas ideias. Então, a gente pode apresentar um cenário. Rapaz, a comida está boa aí. Agora estou ouvindo já e bebendo água. O negócio está agressivo. Quem será? Não lembro para saber que tem mais de um aqui. Tira o áudio quem está comendo aí. então, é possível desenhar um cenário onde eu tenho um problema de trânsito, eu proponho três soluções, tecnologia, educação e a parte da legislação, das leis, e aí eu vou procurar pesquisas e estudos que provem que isso realmente deu certo em algum lugar do mundo. com mais educação. Desculpa. Oi, Ricardo. Você falou do problema, o aumento de acidentes de trânsito e qual foi o contexto desse exemplo? Você pode repetir, por favor? Foi, diante em estudo ou em estatística apresentado pelo Detran de Manaus, observou-se que nos últimos três anos o número de acidentes aumentou vestiginosamente ou aumentou 30%. Então, tu faz referência a alguma informação estatística, algum número que prova que existe um problema, entendeu? Pode ser uma notícia no jornal, pode ser uma estatística divulgada no site de alguém, alguma coisa assim. Ok, obrigado. Beleza? Sonia, é o áudio da Sonia que está ligado. É o áudio da Sonia. Eu vou tirar ela. Olha, rapaz, que coisa boa. Ainda tem mais alguém comendo, tem mais não. Era só a Sonia mesmo. A Sonia, eu vi, ela foi para a cozinha na hora. Ela estava na cozinha. É difícil. Ainda tem que ter aula comigo uma hora dessa. É na agulha. Vamos lá. professor, 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 tira uma dúvida. Eu escolhi um tema e eu fiz já, eu estou seguindo a sua sistemática, tudinho, contexto, problema, proposta de solução. Só que quando chega nos argumentos, por conta do tema que eu escolhi, eu não estou conseguindo achar argumentos científicos. o que eu estou conseguindo achar é que em algum país, em algum estado do próprio Brasil, essa proposta de solução já teve resultados positivos, já foi implantado algo do tipo. Isso é válido ou não é válido? Mas como é que tu sabe disso? Tu leu isso em algum lugar? Foi, eu li, sim, sim, eu li, eu pesquisei, então já existiu, já foi implementado em algum lugar que reduziu, só que não é um artigo científico, aí eu queria saber se isso é válido ou não, eu posso mandar para o senhor por e-mail que eu escrevi para o senhor dar uma olhada. É legal, assim, como tu leu em algum lugar, vai citar a fonte, né? Então, eu posso ter uma fonte de um artigo científico, eu posso ter uma fonte de algum órgão público, oficial, ou eu posso ter, eu não posso ter alguma coisa vaga que foi alguém que também disse que deu certo, ele tem que provar que deu certo, se ele provou que deu certo onde você leu, está valendo, tu cita também corretamente. Tá bom, obrigado, pessoal. Pessoal, entre lá no link e avalie aí, não esquece, vou botar de novo aqui no chat, avalie aí se está, professor, é a segunda vez que está sendo avaliado, né? É a segunda vez que eu estou pedindo, é. Tá, beleza. Pode fazer quantas vezes quiser, quando der vontade, eu tenho que lembrar vocês para poder gerar uma estatística boa, senão eu vou ter só cinco avaliações, aí é pouco. Professor, não está aparecendo esse link para mim. Eu joguei lá no WhatsApp, ele joga lá no WhatsApp também. Está no WhatsApp. Ganha brinde se avaliar, é, professor? Hã? Ganha brinde se avaliar, é? Não, tu está me ajudando, pô. Eu quero desconto, né, na próxima parcela, uma coisa assim. Com certeza. Com certeza, né? Eita. Deixa eu ver aqui, está bonito aqui. Ó, é porque eu estou fazendo, para quem entrou depois, a gente está fazendo uma pesquisa no doutoramento, onde as imagens de vocês, por isso que eu estou pedindo para ativar as imagens, eu vou confrontar com o nível de interesse de vocês na aula. Então, deem uma nota, se está interessante, se não está interessante, se está conseguindo acompanhar, não está conseguindo acompanhar, porque o rosto de vocês, as expressões de vocês ao longo desse vídeo vão virar várias fotos e essas fotos vão ter uma pontuação, se deu certo, se deu errado, se a aula foi interessante ou não foi interessante. Por exemplo, quando eu olho o Bruno, o Bruno, ele está com o olho meio fechado, porque ele está deitado. Então, por exemplo, ele está prestando atenção, ele tem uma expressão de sorriso, ele fala alguma coisa, mas o olho dele vai estar fechado na inteligência artificial. Então, eu posso julgar que o Bruno não está gostando da aula, entendeu? Mas e se fosse japonês? Apesar de não proceder. Apesar de não proceder. Quando ele fala, aí fica melhor. Aí eu posso pegar esse intervalo aí e dizer, não, beleza, nesse momento a aula ficou boa. agora você falou, quem foi que falou do japonês? Foi eu, Daniel, aqui. Daniel, para você ter uma ideia, esse tipo de estudo, a gente está fazendo aqui no Brasil, mas, por exemplo, se esse mesmo estudo de inteligência artificial for aplicado na Europa ou se for aplicado na África ou se for aplicado na China ou no Japão, é um pouco indiferente. Por quê? Justamente por isso que você falou, o olho fechadinho do japonês. Então, eu não posso usar o olho fechadinho ou o olho baixo como sendo um atributo decisivo para a... Mas o que é a beleza da inteligência artificial? É que eu tenho que ter uma base de dados gigantesca. Então, eu tenho que ter caucasianos, eu tenho que ter negros, eu tenho que ter chineses, eu tenho que ter japoneses. Se eu tiver milhares de fotos desse monte de perfil, aí a inteligência fica esperta. Depois o senhor vai comparar as imagens com a pesquisa? Isso? Isso. Ao longo do tempo, conforme vocês estão respondendo, eu estou pegando a data e a hora e o nome de vocês. Entendeu? Então, eu vou ter. Nessa hora, a Sheila gostou. E ela estava fazendo o quê nos últimos dez minutos? Nos últimos dez minutos, ela falou. Nos últimos dez minutos, ela desligou a câmera. Nos últimos dez minutos, ela não falou, ela dormiu. Legal. Entendi. Por isso que você está pegando várias vezes, pedindo para o pessoal e respondendo a pesquisa durante a aula. Foi para mim, bateu a panela. O áudio eu não estou pegando. Agora, vendo o lance da panela, Mário, eu já fiquei pensando já nisso. Porque se eu tenho um vídeo, eu posso estar pegando o áudio. E o áudio tem inteligência também. Aluno que faz pergunta é aluno que está interessado. Eu acho que o nível da ideia da pesquisa é o nível de satisfação do aluno em relação ao professor ou à aula, né? E assim, o que eu perguntei ainda agora é sobre, por exemplo, o cara está muito cansado ou está com nível de estresse ou com problema como a colega nossa teve aí. Isso não pode impactar na inteligência artificial como se ele estivesse não interessado na aula e mesmo a aula sendo interessante? Pode. Pode. Mas para você ter uma ideia, o Google fez uma pesquisa, fez uma IA, e essa IA está pública, onde ele juntou 300 mil fotos de mamografia. Então, para a inteligência artificial reconhecer se uma foto de uma... quando eu faço essa mamografia, né? Se um exame de mamografia, uma imagem de uma mamografia tem câncer ou não tem câncer, foram necessárias 300 mil fotos. quando você vai fazer uma inteligência artificial, tem duas formas, que é a inteligência artificial assistida e a não assistida. A assistida é que tem um classificador humano. Alguém teve que olhar as 300 mil fotos e classificar quando era câncer e quando não era câncer. E aí, você vai ensinando a inteligência artificial, entendeu? E aí, você pode ter câncer de mama na auréola do seio, no meio, no ponto, em vários locais. Então, tem vários subtipos de câncer que você vai criando labels, vai criando classes, né? E aí, dessas 300 mil fotos, a dor de cabeça não é conseguir foto, a dor de cabeça não foi... A dor de cabeça é classificar, porque essa classificação é assistida. Depois disso, você pode fazer a IA ficar treinando ela direto, que a gente chama de aprendizagem de máquina, né? Então, você fica fazendo ela repetir o processo várias vezes para a rede neural ficar mais robusta. E aí, entra no negócio chamado Deep Learning, que é aprendizado profundo. E aí, mas eu só posso fazer isso depois que eu já tenho uma boa massa de dados e eu já tenho a primeira fase feita, que é o aprendizado assistido que depende do ser humano. É um negócio legal para caraca, bicho. quem for da área de engenharia e então gostar de ler sobre inteligência artificial é o futuro. Não tem jeito. A gente vai ter cada vez mais ferramentas poderosas e o poder de processamento hoje, por exemplo, a IA que eu estou brincando, usa servidores na nuvem. Não usa um computador mais, usa a nuvem. A nuvem tem processamento infinito. Então, fica rápido para caraca. O celular de vocês usa a nuvem direto? Isso pode ser também um tema legal. Outro tema que poderia ser interessante, não sei se vocês estão acompanhando, mas a China está começando a criar uma moeda, uma criptomoeda, né? Então, com o crescimento do uso das tecnologias, sobretudo no ano de 2020, e o surgimento das criptomoedas, faltado em cima do conceito de Bitcoin, Bitcoin, não, de blockchain, em cima do conceito de blockchain, a China tem feito estudos, tem iniciado um processo de criação de uma moeda totalmente virtual, totalmente eletrônica. Qual seria o impacto disso para o restante da comunidade, para os outros países do mundo? Pronto. Então, você tem um contexto que é o uso da criptomoeda, o uso da criptomoeda não é por um país qualquer, é simplesmente pelo país mais populoso do mundo. Então, se esse país mais populoso do mundo, se esse país cria uma regra, essa regra para esse país pode ser copiada pelo resto da gente do mundo. Por que a gente gosta de copiar os americanos? Porque, teoricamente, eles são o primeiro mundo, e olha como é que eu estou falando, teoricamente, eles são o primeiro mundo, mas com os últimos anos aí de gestão e com a perda de poderio dos Estados Unidos, se for olhar um pouco da história, os Estados Unidos só viraram o primeiro mundo no período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Quem estava na época no poderio era a Europa, era a Inglaterra que mandava no mundo, que ditava o ritmo. Então, você tinha a Inglaterra como sendo a ditadura do Cristo, depois você teve a Alemanha brigando muito por isso na Primeira e na Segunda Guerra para poder dominar esse poderio mundial, e você tinha o quê? Você tinha um americano vendendo material bélico para a Europa. O americano na Primeira Guerra Mundial não participou da Primeira Guerra Mundial, ele ficou quietinho, só ganhando dinheiro, enriquecendo, vendendo material bélico. Na Segunda Guerra Mundial, além de ter dinheiro, ele se tornou um país onde todos os bons pesquisadores vieram para os Estados Unidos e aí o cara aparece com a bomba atômica na Segunda Guerra Mundial. E aí, pronto, tem uma situação de cara, hegemonia. Agora, quem manda no mundo é quem tem o poderio bélico, é quem tem mais dinheiro e o nome desse país é Estados Unidos. e aí Rússia decai, Alemanha decai, Inglaterra fica brigando e aí a Inglaterra já percebendo isso, durante a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra vai lá e propõe o quê? Criar o bloco europeu. A União Europeia surgiu dentro da Inglaterra na ideia de criar um grupo de países que pudesse fazer frente à Rússia, fazer frente aos Estados Unidos, mas ninguém ligava para a China. China, beleza, China, Índia, África, Brasil, deixe isso para lá. Tanto é que a gente virou BRICS. Lembra que tem o BRICS? Que é Brasil, Índia, China e não sei mais quem. Mais onde? Bom, aí, então, surge a Europa, nasce uma União Europeia que tem 500 milhões de habitantes, aí passa a ser um grupo forte, surge, os Estados Unidos já estavam no poder, então ficam dois grandes grupos e aí, de repente, vai para o Japão, não é bobo nem nada, o Japão acaba usando a porrada das bombas atômicas e o dinheiro americano da reconstrução do Japão para criar um país forte e aí entra na briga também e a China passa a ficar a ser o celeiro das fábricas do mundo. Todo mundo produz na China porque lá é barato, era barato, então acaba sendo que a China vira o copiador do mundo, a China vira o produtor do mundo e aí a China fica rica. Quando a China fica rica, agora ela vem e diz, olha, agora eu não quero mais ser peão, não, agora eu quero brigar de igual para igual e meu mundo de briga não é mais briga de bomba, não, meu mundo de briga é cibernético. Beleza, essa história não tem nada a ver com o meu ensaio científico, é só para poder motivar vocês, tá? Mas a ideia é a China que se desponta hoje como um poderio cibernético fenomenal com 1,7 bilhões de habitantes, gigante, 1,7 bilhões de habitantes, com tecnologias fantásticas, pode digitar o futuro do mundo, pode digitar e pode começar digitando pela economia. Passo a dizer que a partir de então a melhor moeda não é mais o euro, a melhor moeda não é mais o dólar, a melhor moeda também não é o yen chinês, a melhor moeda é o bitcoin chinês que eu estou criando agora, a criptomoeda. Diante desse cenário, quais são os possíveis problemas, então a gente tem uma revisão nos valores e qual seria a possível solução para isso, como é que vai pautar uma indexação entre euro, dólar e a criptomoeda chinesa. Oi? Professor, se comprasse em março, o bitcoin estava custando 30 mil, hoje ele está custando 130. Cresceu absurdamente nos últimos 12 meses, né? Rapaz, foi fantástico. O ano passado, para quem tinha dinheiro, triplicou. a bolsa em março foi bater em 69 mil pontos, hoje já está em 120 mil. Quem não tinha dinheiro, continuou do mesmo jeito, mas quem tinha, cresceu. Bruno, tu é o que tinha dinheiro, está certo, é isso aí, parabéns. Pronto, então as criptomoedas, o problema da criptomoeda e como o Brasil entende de um processo da criptomoeda, dado o cenário que as criptomoedas vêm ganhando cada vez mais espaço e o governo chinês já se propôs a criar uma criptomoeda, o que o Brasil tem feito para trabalhar, para não ficar aquém dessa evolução tecnológica e econômica? Pronto, então esse é o cenário, tudo isso que eu falei eu transformei aí num parágrafo e o que o Brasil tem feito para poder acompanhar essa evolução tecnológica e econômica é o problema. Aí vem três propostas. Uma das ações que o Brasil tem feito é regulamentar as criptomoedas como sendo um viés possível para a economia. Outra ação que vem ocorrendo no Brasil são as fintechs, cada vez mais as startups na área financeira têm se destacado e o governo tem apoiado as startups nesse segmento. A outra opção é parceria junto à China. Os esforços diplomáticos entre Brasil e China têm valorizado ações em comum acordo que permitam aprender com eles e se beneficiar desse crescimento chinês. Pronto. Então, eu criei um cenário onde as criptomoedas vêm crescendo cada vez mais. Eu criei uma problemática que é o que o Brasil está fazendo para isso, se ele está pesquisando, se ele está fazendo alguma coisa em relação às criptomoedas. E depois eu peguei e propus três ações que o Brasil pode estar fazendo, que é regulamentar, que é apoiar as fintechs, as startups nesse segmento de dinheiro virtual e a parte de manter o link, manter as relações com a China saudáveis para poder possibilitar um crescimento conjunto e não uma competição que nos mataria. A gente não tem força. E por que eu acho isso muito possível? Porque a China come muito e constrói muito e o Brasil é o principal fornecedor da China de ferro e de comida. Então, essa amizade não é uma amizade porque o Xi Jinping gosta do Bolsonaro. É uma amizade financeira mesmo. Então, depois é pesquisar. Aí eu vou nos argumentos. ver o que o Brasil tem feito para regulamentar as fintechs e ver o que o Brasil tem feito para regulamentar as criptomoedas. E aí eu vou citar artigos que comprovam isso e ver o que o Brasil tem feito para manter as relações diplomáticas com a China de forma positiva. E aí isso gera um outro ensaio. A gente não vai conseguir chegar à conclusão em lugar nenhum, mas a gente consegue ter um cenário do que está sendo feito, do que está acontecendo. essa é a ideia do ensaio. Pessoal, eu já dei aí uns três exemplos, já contei um monte de história. Como é que vocês estão aí? Dúvidas que vocês têm? Querem tirar dúvidas? Querem que eu abra o slide para ver essa parte só de citação? São oito e meia. professor, como eu já tinha falado para a senhora em relação ao meu ensaio científico, que eu encontrei uma citação onde eu peguei de um artigo, só que, na verdade, não deu certo no artigo, nos resultados finais, não deu certo. e eu já encontrei, no caso, eu vou falar de três, as minhas hipóteses são de três coisas, das ações sociais, das infraestruturas e dos projetos. Aí, no caso, eu encontrei dois artigos, um que deu certo e o outro que não deu certo. Aí, eu posso escolher um dos dois ou eu tenho que colocar o... Ó, porque depende de como tu está argumentando. Se tu está argumentando querendo que dê certo, tu tem que procurar artigos que dêem certo. Que dê certo, né? Se tu gerar um argumento um pouco ambíguo, aí tu pode tentar deixar os dois mostrando que nem tudo são flores. Pode ser. Porque eu gosto de artigo que mostra que deu errado. Às vezes, a gente aprende muito mais com isso. mas vai depender de como é que tu vai conseguir contextualizar e o quão errado foi que deu aí, né? Tem que estar um... Tem que conseguir ter um... se eu quiser deixar os dois, eu posso. Pode. Aí, na minha conclusão, eu falo um pouco, né? Sobre... Tu te posiciona. Apesar de não ter dado certo e no outro ter dado errado, tu acha que dá certo ou tu acha que dá errado. A conclusão é aberta. tá, pessoal? A conclusão não precisa ter citações. A conclusão é de vocês. Tá. Aí, eu achei também de uma revista que é 2017. Essa tá um pouco... Tá atual, né? Tá no... Tá atual. Atual é cinco anos. Atual é cinco anos. 2015 pra cá já tá bom. Agora, isso depende do tema, né, professor? É, também, né? É. Boa, Felipe. Porque se tu pegar as áreas de tecnologia atual, é um ano, seis meses. Cinco anos, já não se usava um bom tempo, já. Já. Se for Covid, nem existia, né? Cinco anos. Existia, mas ninguém falava. Aí teria que ser tudo desse ano. o que mais? Vamos lá. Pra quem começou concurso agora, também, eu percebo, o Marcos, o Carlos, eles entraram agora. É... E estão meio perdidos. Deixa eu fazer um overview aqui, pra poder posicionar vocês. O que que vai acontecer nos próximos dias? O prazo, o ensaio científico é uma disciplina que sempre foi online, tá? E o objetivo dele é ensinar vocês duas coisas. Primeira, a argumentação. Quando tu for discutir com alguém, quando tu for vender uma ideia, tu não pode ir simplesmente no teu sentimento, porque o teu sentimento ele é fraco, tá? Então, tu tem que ter uma fundamentação teórica. O argumento científico tem esse objetivo. Quando tu vai argumentar com alguém, tu não argumenta sozinho. Tu puxa um médico, tu puxa um engenheiro, tu puxa uma pesquisa que foi feita e isso argumenta junto contigo. Isso te dá muito mais força na defesa das tuas opiniões, tá? Porque, ó, o problema foi tu que viu, a solução foi tu que está propondo, isso tudo é teu. E aí, o argumento científico é puxar, pedir, é usar o apoio de quem já passou por isso para te defender, para defender teu ponto de vista. É essa a ideia do ensaio, tá? E é uma disciplina que a gente encaixa ela de 20 de dezembro até mais ou menos 30 de janeiro. Por quê? Porque é quando está todo mundo desacelerando. Então, por exemplo, nas aulas da semana passada tinha 15 pessoas, hoje tem 37. Então, direto aí. Porque é semana que vem que acaba o prazo, aí a galera só volta a estudar nos últimos dois dias, isso é padrão. Isso, virou aluno, a gente age assim, isso é normal. até a gente que é professor quando vira aluno só faz na pressão. Uma pergunta, vamos lá. Fala, Marcos. Tipo assim, fora eu, tem mais alguém que também está iniciando agora e também está sem trabalho ainda, ainda não deu? Eu posso dizer por mês, também, porque eu só vim voltar, só vim ter acesso a uma matéria agora. Devido a alguns problemas familiares também, só tive tempo foi esses dias agora. É, eu também, eu tinha entrado na matéria, mas eu já, eu entrei hoje na aula, mas eu tinha visto alguma coisa na plataforma já. Isso é padrão, porque Natal, Ano Novo, ninguém olha, não tem como. Aí vira o ano, aí o cara tem tanta coisa para planejar, e aí teve a pandemia também, as primeiras duas semanas desse ano foram muito tensas. Foi a primeira semana que você estava numa vibe, o que vai acontecer, estou planejando, voltou tudo, a segunda semana está todo mundo morrendo, está todo mundo morrendo, no final, lockdown, lockdown, eita caraca, então, a gente ainda não entendeu muito bem o que é 2021, né? Então, agora que, pô, a vida continua, tem que estudar, eu estou matriculado, o prazo está vencendo, aí começa a tomar pé, e com certeza alguns não vão conseguir também, porque tiveram perdas próximas, e aí não tem cabeça para estudar, vai desacelerar naturalmente. Bom, mas o que que vai acontecer? Eu estou, os cenários que eu vejo, tá? É um cenário de vacinação, que vai ser um pouco lento, eu torço muito para que cheguem os insumos e a produção, o Butantan tem uma capacidade de produção de um milhão de vacinas por dia, o Brasil tem 270 milhões de pessoas, então, eu precisaria de, para vacinar todo mundo, 540 milhões de vacinas, 540 milhões de vacinas seriam 540 dias do Butantan produzindo vacina, isso dá dois anos, tá? Só que não é só, Butantan tem a Fiocruz também que ficou de produzir 100 milhões, eu não sei qual é a capacidade de produção diária da Fiocruz, mas, o que que eu imagino? A nível Brasil é uma coisa, a nível Manaus é outra, Manaus tem 2 milhões e 500 mil habitantes, desses 2 milhões e 500 mil habitantes, praticamente 300 mil já pegaram o Covid oficial, 200 e poucos mil pegaram o Covid oficialmente, e mais uns 200 mil deve ter pego e não tá oficial, então, a gente deve ter uns 400 mil já com, meio que imunizado por 5 meses, oi? Sobre a Fiocruz, ela anunciou ainda agora, por conta do atraso dos insumos, as dosagens que ela ia produzir e entregar em fevereiro, ela só vai entregar agora, no início de março. É bronca, é bronca. Todos os insumos de vacina vêm da China. E se isso chegar até dia 25 de janeiro, os insumos? É bronca. Nós vamos ter muita crise ainda pra acontecer do ponto de vista político, a gente tá com umas brigas políticas malucas, e aí, assim, 6 milhões de vacina não dá pra imunizar ninguém, e pior, vai ter a primeira vacina e a primeira dose e a segunda dose acontece 20 dias depois. Mas se não chegar vacina, não vai ter segunda dose. É um cenário. Outro cenário, a China manda o material e produz vacina, tá? E aí consegue ter um fluxo positivo. Mas o cenário Brasil é um, o cenário Manaus é outro. O cenário Amazonas é outro. A China não vai deixar de vacinar o povo dela pra ela mandar pra cá, não. assim, o chinês, não sei se vocês já negociaram com o chinês, chinês vende tudo, cara. Eles são muito bons de negociação. Eles vão vender. Eles vão vender pra lá, eles vão fabricar pra lá, eles vão fabricar pro Brasil, eles querem vender pro mundo. É fogo, cara, é uma briga. A Pfizer também não é bobinha, se tu for olhar, toda a Europa fechou com a Pfizer, são uns 500 milhões de pessoas. não tem interesse em vender pro Brasil. O Brasil tá com muita briga aqui, é fogo isso, é fogo. Tem coisas muito maiores do que a gente possa entender. Mas, de novo, voltando pra Manaus, se 250 pessoas, 250 mil já foram infectados, se mais 250 foram infectados e não souberam, não foram, não viraram estatística, a gente já tem 500 mil. Se vacinar 500 mil, a gente tem um milhão de amazonenses vacinados ou imunizados pelos próximos meses. A gente pode ter uma tranquilidade, tá? Então, a gente não precisa de tantos milhões de vacinas, talvez com 500 mil vacinas, daí seria um milhão de vacinas, porque tem duas doses, 500 mil pessoas vacinadas, a gente já entra num steady state. Mas é um steady state com doença, com segurança. Por quê? Vai vacinar quem pode morrer, quem está em grupo de risco. E aí os mais novos vão acabar não sendo vacinados tão cedo. Mas aí o sistema de saúde sai do colapso e aí consegue suportar. Eu acho que num cenário otimista, a gente consegue chegar a 500 mil pessoas vacinadas até o meio do ano, Manaus. E aí a gente estaria tranquilo no segundo semestre desse ano. Mas já vai ter aí um ritmo de vacinas bom para acontecer. Porque vacinando 300 mil pessoas agora, esses caras vão pirar para conseguir vacinar mais 300, a segunda dose de 300 mil. Então, já é bastante gente nos próximos dois meses. Acho que não vacina até seis meses não, professor. O Canadá, lá que eu tenho amigos que moram lá, eles têm previsão para vacinar só uma parte do Canadá, que é a grande BC lá, até setembro. Então, eu fico pensando aqui em Manaus, no Brasil, que a gente ainda está começando lá, lá já está vacinando e vão terminar em setembro. O Brasil só ano que vem, eu acho. E a nossa capacidade de vacinação é a melhor do mundo. O sistema SUS, ele é muito bom para vacinação. A gente faz umas campanhas que têm uma eficiência muito boa, a gente é bom nisso. Em algumas coisas a gente é bom. O problema é que a gente não tem vacina. Então, mas assim, o Brasil não vai conseguir vacinar rápido porque 270 milhões vezes 2 é vacina para caraca e o mundo todo está consumindo essas vacinas. Só que Manaus eu acho que consegue ter uma tranquilidade em 3, 4 meses até o meio do ano porque Manaus é pequeno. Pela visibilidade de Manaus e todo mundo mandando vacina para cá, eu acho que a gente vai conseguir sim. Cara, Manaus... Visibilidade negativa no caso. É muito engraçado, nós só temos 2 milhões de habitantes na porrada mesmo. Quando pega o Amazonas todo, dá 2,8 milhões. Caraca, com 2 milhões de habitantes aqui a gente sucumbe muito rápido. A gente sucumbiu em massa no sistema de saúde, a gente sucumbiu agora de novo. A gente... É muita ineficiência e muito roubo ao longo dos anos. É ruim que esse vídeo está ficando gravado, eu não posso ficar dando opinião política aqui, mas, cara, tem horas que eu fico triste demais, triste demais. É muito... assim, São Paulo tem 20 milhões de habitantes, Rio de Janeiro, Minas Gerais, são estados muito maiores que Manaus e os caras estão rodando. Aqui é porque o descaso é muito baixo. Infelizmente. Bom. Desculpa, eu desabafo. Vamos torcer para o melhor, né? É, eu tenho um cenário de 3 meses estar mais tranquilo. Pelo menos esses 300 mil críticos sendo vacinados, eles desafogam o sistema de saúde. Foi bom o seu ensaio agora, professor. Foi bom esse ensaio, esse cenário? Rapaz, uma coisa que eu aprendi, John, é desenhar cenário. Sempre vai um otimista, um pessimista e um que eu acho que vai acontecer. E aí isso força a imaginação, força a criatividade e força durante a execução quando dá merda, tu já sabe o pior que pode dar. Desculpa a palavra. Já falando nessa questão de contexto nacional, desculpa interromper a todos aí. Mas assim, a melhor das hipóteses, lógico, considerando todos os cenários possíveis, roubando, não roubando, tendo corrupção ou não, acredito que pouco mais de 50% da população do país esteja vacinado até novembro. Isso jogando na melhor das hipóteses. Porque a gente sabe em como, infelizmente, o sistema político de uma maneira geral eles partem, querendo ou não, dos próprios interesses. Então, isso ficou evidente nos últimos dias aqui a nível... Engraçado demais. A vacina, eu passei a manhã de domingo assistindo a Anvisa. Aí quando a Anvisa falou, o cara lá em São Paulo vacinou, o outro lá, o ministro, fez todos os governadores estarem em São Paulo no final do dia de domingo e segunda-feira já estava indo vacina que só ia quarta. Eu falei, caraca, bicho, quanta porrada não deve ter acontecido nos bastidores para os caras mudarem o plano de quarta para segunda e fazer tudo que o governador está lá. Foi muito... Como fala o caboclo amazonense, é natório o planejamento aqui. É porrada demais. Eu me divirto. A gente tem a rainha, não é, professor? A gente tem a rainha, não é? Pois é, já teve a rainha e todo mundo sacaneando a rainha. Meu Deus do céu. Rainha do Peladão querendo entrar lá. Tudo acontece. É muita loucura. Pessoal, deixa eu compartilhar aqui. Mais alguma dúvida? eu vou compartilhar só a parte de citação aqui para poder vocês ficarem cientes aí na forma de citar. Até agora, 53 respostas. Eu estou olhando aqui o resultado. É isso? É. Fiquem à vontade aí para poder... para poder responder se está legal ou se não está legal. Eu sei que vai ser difícil dizer que não está legal, mas... Diz aí. Porque é um... É o longo do tempo, né? Não. Parece um negócio aqui, é só para ser errado aqui. Obrigado. Bom, citações, referência, fichamento de obra, mapa mental e escrita de parágrafos. Como é que funciona isso? Em geral. Beleza, razões para citar é dar os créditos, identificar a localização exata da fonte, permitir comprovar a credibilidade, evitar plágio, salvaguardar a honestidade intelectual acadêmica de quem produziu o conteúdo, é o motivo de citar a fonte. Não é errado copiar e colar de um autor, desde que você dê os créditos. Então, é plágio se estou copiando um texto de alguém? Não, não é plágio. Você tem que só dar os créditos para esse alguém. Tem que dizer que aquilo é dele, aquilo não é teu. Quando a gente submete um material, dissertação, artigo ou tese, a gente passa num software e o software avalia o percentual de conteúdo copiado. Então, tem um software chamado Viper, tem vários páginas, tem vários softwares que fazem isso. Então, ele diz quantos por cento daquilo que tu escreveu veio de outros lugares. E se der mais do que 20%, aí é considerado plágio, aí não está bom não, aí tu tem que melhorar. Mas vamos aqui. O que é uma citação? A citação, ele pega um texto, pega um trecho de alguma obra biográfica, de algum material, de algum livro, de algum artigo, de alguém que pesquisou, e traz isso para o teu trabalho, tá? E tu pode trazer de três formas. Tu pode trazer uma citação do tipo direta, uma citação do tipo indireta e uma citação de citação. O que é uma citação direta? Esse aqui embaixo, ó. Citação direta é uma citação onde tu copia e cola do jeito que está lá. Do jeito que o autor escreveu, tu traz para o teu texto. E aí eu tenho duas formas de fazer isso. Quando tu traz muito conteúdo, mais de 40 palavras, e te chama de uma citação direta, extensa. E quando tu traz só um pouquinho, só um pequeno trecho, menos de 40 palavras, tu chama de uma citação direta breve. A citação direta breve, normalmente tu coloca ela no meio do parágrafo. E a citação extensa, tu coloca ela destacada. Tu faz aqueles... Às vezes tu desloca o texto na página de A4, tu desloca para a direita, coloca a aspa dupla e destaca a citação. Não sei se vocês estão visualizando o que eu estou falando. Já devem ter visto alguma obra onde a citação fica numa letra um pouco menor, fica destacada à direita, e aí está entre aspas dupla. É quando ela tem mais de 40 palavras e é uma citação direta extensa. E a breve, ela fica no meio do parágrafo. Tu está falando ali, e no meio tu coloca, tu cita alguém. É uma citação direta breve, menos de 40 palavras. A citação indireta é o que a gente mais faz dos professores. A gente lê algum material, e aí a gente escreve com as próprias palavras, a gente faz alguns resumos com as próprias palavras, e o nome disso é paráfrase. Então, tu pode ler um livro, tu pode ler um capítulo de um livro e resumir isso em duas, três páginas de forma mais didática. Então, as apostilas que o professor normalmente monta, ele faz isso. Ele tem que gerar um conteúdo mais didático, ele adensa, ele resume, então ele faz uma paráfrase, ele não copia e cola o livro, ele não copia e cola o conteúdo, ele faz uma paráfrase e apresenta isso para o aluno para ficar mais fácil de interpretação. Mas, lá no referencial biográfico vai estar lá o livro, que serviu como fonte, vão estar lá os artigos, ele dá os créditos para quem pensou aquilo. E citação de citação é a fofoca. Como é que funciona a fofoca? Ah, eu ouvi, o fulano me disse, o beltrano me disse que aquilo era azul. Então, quer dizer, eu não fui ver se era azul. Foi uma outra pessoa que disse que era azul e eu acreditei nessa outra pessoa. Então, a citação de citação é quando, ao invés de citar a fonte de origem, você cita um artigo que citou outro artigo. Aí, isso é fofoca. Isso não é bom. Tem que ser evitado. Não deve fazer. Então, quando vocês estiverem lendo um artigo que o cara citou outra pessoa, você vai lá na outra pessoa, vê o que o cara falou, e aí você cita direto a outra pessoa, que aí passa a ser uma citação direta. Beleza? E como é que é feito isso? Basicamente, numa citação direta, eu posso colocar o autor, Silva, o ano, 2010, que ele falou isso, e a página. Eu não gosto de colocar a página, só coloco o autor e o ano. E isso fica no meio do texto, no meio de onde você citou. Então, você está escrevendo o seu texto, aí você coloca lá, segundo Silva, 2010. Aí você transcreve, que é uma citação direta, o que o Silva, 2010, falou. Lá na referencial biográfico, vai estar lá o nome do Silva, vai estar lá o ano, 2010, vai estar lá o nome da obra, livro, nome tal, artigo, nome tal. Se for num grupo, participou em um jornal ou num congresso, então vai ter lá a página. Então, os detalhes da obra ficam lá no referencial, não ficam no meio do teu texto. No meio do teu texto, só fica o nome do autor e o ano, no máximo a página. Às vezes acontece de você ter vários autores. Então, se tiver mais de dois, três, quatro, cinco autores, você vai colocar um negócio que a gente usa, que é etiol. E é esse aqui. Quando tiver dois autores, você coloca o primeiro, pode colocar os dois, mas mais de três autores, você usa esse etiol e outros, em latim. Etiol. Então, você coloca lá o primeiro autor, o principal, e outros, etiol, e aí o ano, 2010, 2020, 2015, e vai transcrever o que ele falou. Porque, senão, no meio do teu documento vai ter lá dez nomes, dez pessoas que escreveram aquele documento, aí não é legal. A citação direta, ela é breve, define a transcrição literal, como eu já falei, é do jeito que está o documento, do jeito que foi, é copiar e colar, não tem que alterar nada, consultado, e não excede 40 palavras. A transcrição é inserida no próprio texto, no meio do documento, entre aspas, e a transcrição deve incluir a indicação da página, em um intervalo de páginas. Quando for um intervalo, PP. Quando for só uma página, P. Eu não gosto de fazer com a citação da página, eu deixo a página lá nas referências. E a extensa, transcrição literal também, porque é uma citação direta, documento consultado com mais de 40 palavras. Deve ser destacado do texto, sem aspas, com avanço da margem esquerda, 1,3 centímetros. Então, tudo desloca um pouco para todas as linhas com espaçamento duplo ou entre linhas. Se forem transcritos dois ou mais parágrafos de texto, a primeira palavra do segundo parágrafo e a seguinte é colocado com avanço de mais 1,3 centímetros. Deve sempre incluir a indicação da página ou intervalo de páginas também. Então, esse é quando fica deslocado a citação. Quando tu coloca uma citação muito longa, muito extensa. Eu já abri aqui o modelo. Eu vi que é fácil de ver. A citação indireta, reprodução da ideia de outros autores através das próprias palavras. Então, você lê uma, duas, três, quatro, cinco páginas de um determinado ator, lê um capítulo e faz um resumo tu explicando com as tuas palavras. Reescreve a ideia com as próprias palavras, mas tu diz que é com base o autor tal e lá no referencial está o documento todo, a referência completa. Então, tu dá os créditos para o autor. A gente pode usar as palavras de acordo, segundo, com base, que aí isso ajuda a fazer o link com o autor. Evitar a citação de citação. Tem que ir atrás da fonte principal. Aqui é como montar um parágrafo. Esse aqui vocês podem olhar depois com calma. Aqui tem um exemplo. como é que está aí? De acordo com... Aí, aqui tem um problema. De acordo com... Como entra o parêntese, então, tu suprime na leitura, certo? De acordo com o trabalho em questão, recomenda a utilização. Então, olha como ficou errado. Eu não leio o que está dentro do parêntese. Então, de acordo com o trabalho em questão, recomenda a utilização de ferramentas computacionais. ele deveria ter feito assim, de acordo com Perini e outros, porque é Perini, Luciano e Coço, 2016. Então, eu posso colocar de acordo com Perini e outros. Aí, tu pula aqui o 2016. Na leitura, tu não vai falar. De acordo com Perini e outros, a minimização dos cursos de produção e aí vai. E a criação de produtos altamente competitivos pode surgir a partir do combate, pá, pá, pá. Então, é uma citação direta. O Perini saiu do parêntese e o Luciano e o Corso foram substituídos por Etial. Essa é a diferença. E aí, a citação fica melhor. Outra forma. Na plataforma de conceituação, afirma que esses conceitos, aí, de novo, como tu colocou o autor dentro do parêntese, então, fica um negócio estranho. Na plataforma de conceituação, tu não leu parêntese, afirma que... Então, deveria ficar, poderia ficar. Flambert, 2013, afirma que os conceitos lhe fornecem um conjunto. Então, tu entra, tu começa com o autor, na situação direta também, e é quem está afirmando, não és tu, é o Flambert. Deixa eu abrir aqui o arquivo agora. Aqui eram alguns temas. é hoje que começa o BBB? É hoje que começa o BBB. Ai, tá. Desculpa, professor. O microfone estava aberto. Desculpa. Tranquilo, tranquilo. Ó, eu liberei lá na plataforma esses modelos. O documento que vocês vão produzir, ele vai ficar igual a esse aqui. Ele fica assim. Ele é um texto corrido, vai ficar o tema, o nome de vocês, Daniel Floriano, tracinho, faculdades e da ANA. E aí, aqui é o título, e aí vem. Neste ensaio, apresenta um contexto, pode apresentar depois num outro parágrafo o problema, ou o contexto e o problema pode estar no mesmo parágrafo. E depois vem as citações, os argumentos. E os argumentos precisam de citações. Aí ele cita aqui, ó. Depois cita aqui também. Então, lá, e no final, depois conclui, o último parágrafo é tu que conclui. E no referencial biográfico, três artigos, três documentos, né? No caso, é uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, e aqui eu acho que é um artigo. Então, aqui estão as citações que foram utilizadas. E aqui está completo. Tem o nome da obra, tem a página, desculpa, nome da obra, tem a página, tem o tipo da obra e tudo mais. Beleza. O local, né? Esse outro documento que eu disponibilizei para vocês é mais para poder vocês ir organizando as ideias. E lá na plataforma eu pergunto qual é o título, qual é o problema. Eles vão estar aqui, ó. título e o problema estão aqui na introdução. Mas eu não preciso colocar nessa caixinha, só para me escrever e rabiscar aí duas, três palavras para poder organizar as ideias. Aí, qual é a tese? A tese é a tua proposta de solução. O que é? Está propondo uma solução solução e essa solução tem três argumentos científicos. Cada argumento aí tu pode colocar aqui, conforme autor 1, autor 2, autor 3. Então, aqui é só para estruturar a forma de pensar, não é para escrever o texto aqui dentro, não, que não tem espaço. e a conclusão é o teu parecer e as referências. Então, o documento de vocês tem essas etapas, ó. E isso vai ficar parecido com isso. esse aqui tem duas páginas. Essa é a média? A média de duas a quatro páginas, no máximo quatro. No máximo quatro páginas. Essa é a média. A sacada aí são basicamente três. Aprender a organizar um documento para poder explicar, defender um posicionamento. aprender a fazer citação, né, a citar e fazer a referência corretamente e criar um fluxo de leitura que faça sentido. A forma de escrever ela tem que ser elegante, ela não pode ser de qualquer jeito. Então, é para exercitar um pouco isso. Ah, Vicente, isso aqui tem alguma coisa a ver com o meu TCC? Depende. Quem for fazer Lima no Factory, quem for fazer docência, Lima no Factory, seis sigma, vai fazer artigo. Quem for fazer gestão de pessoas e coach vai fazer uma pesquisa de campo, então, vai aplicar alguns questionários dentro da empresa. Quem for fazer finanças da Easy Marketing, vai usar um simulador de processos, então, vai usar um software para simular uma empresa, simulador de empresas. Vai abrir uma empresa e vai falir uma empresa. Quem demorar a falir, tira dez. Quem for fazer projetos, vai fazer um plano de projetos, que tem um template que mistura alguns artefatos do PMBOK e outros do Canvas, do Agile. Quem for fazer na área de educação docência, docência vai dar aula. Então, vai ter que preparar um plano de curso, vai ter que preparar uma sequência de slide e dar aula para uma banca de professores, quem for fazer docência. Quem for fazer psicomotricidade, vai aplicar alguns testes e vai gerar um relatório com base nos testes para identificar as dificuldades de psicomotricidade e psicopedagogia. São os dois cursos que são testes aplicados com um grupo de alunos. E gestão de supervisão escolar monta um plano de, o que a gente chama de PPC, projeto de curso. Não, PPP, projeto político-pedagógico. Que é um plano, tipo um planejamento estratégico, mas para a escola. São mais ou menos esses os TCCs, são diferentes. O artigo, no caso do pessoal de Lean, é de três até cinco pessoas, no máximo cinco. A sugestão é três alunos escrevendo o artigo. Mas aí é um artigo de alguma coisa que deu certo numa empresa ou que deu errado, contando uma história de um projeto de melhoria mesmo. Com relação ao cronograma, a gente vai agora, fecha essa disciplina, dia 31, aí vai entrar no processo de rematrícula. Ainda tem, tem uma turma que ainda vai ter aula agora em fevereiro, aula presencial, se for possível. Se não, vai ser via Zoom, igual como está aqui. Mas, assim, como é que a gente desenhou o calendário? Eu tive um trabalho com as pedagogas agora no início do ano de a gente empurrar o calendário o máximo possível sem comprometer o final. Então, quem começou em março do ano passado vai terminar em março desse ano. Ponto. E a mesma coisa é quem entrou agora. Quem entrou agora vai terminar quando fechar 12 meses. Então, eu não posso empurrar demais o cronograma, mas eu estou empurrando o máximo possível para que a gente tenha as aulas presenciais. Só que, se a gente continuar no cenário de caos, a gente não consegue ter aula presencial em março. Estava previsto voltar na semana do dia 22 de fevereiro, depois do carnaval. Teoricamente, carnaval que não vai ter. Mas, tinha lá o feriado, então, a gente ia fazer a rematrícula no início de fevereiro. Tem esse módulo até final de janeiro. Aí, entra a rematrícula em fevereiro e começava as aulas na semana de 22, de fevereiro. Voltavam as aulas devagarzinho e em março ficava mais agressivo. Tem uma turma que está acontecendo aulas agora, que vai ter aula em fevereiro e março. Termina na primeira semana de março, se eu não me engano, é isso. E aí, a ideia é que a gente voltasse em híbrido e março. Não dando para voltar em híbrido e março. A gente deve, ainda em março, fazer as primeiras aulas em videoconferência iguais a essas aqui. E foi como nós fizemos no ano passado, usando a plataforma, as aulas gravadas e aula com o professor nos dias de aula ou videoconferência. E aí, as videoconferências é no máximo duas horas. Por exemplo, nós estamos com duas horas sentados aqui. Sei vocês, mas eu já não estou me aguentando de ficar sentado. A bunda do cara dói muito. É muito desconfortável. Mais do que duas horas de videoconferência, o cara não aguenta. professor? Oi? O calendário que foi elaborado vai ser disponibilizado depois da rematrícula, professor? É, depois da rematrícula nova. Aí, a gente entra com essas aulas e aí vocês vão ter uma outra rematrícula em julho para agosto ali. Final de julho, início de agosto. E aí, tem um grupo que já fez o núcleo comum e vai terminar em agosto, setembro. e tem um pessoal que está entrando agora e que só vai terminar em março do ano que vem. Então, é uma coisa que eu... É assim, a gente vai manter a meta. Eu vou ajustar o plano, muda o plano, muda o mundo, muda o plano. Mas a meta a gente não muda, não. Só a Dilma que muda a meta. A gente não vai mudar. Então, a gente vai... Quem começa é 12 meses, é 12 meses. É aperta para cá, corre para ali e vai. Claro, que vai ter que ajudar a usar a tecnologia, não tem como. Beleza, jovens? Com relação ao ensaio, eu vou prorrogar lá para o dia 15 de fevereiro. Mas não relaxem muito, não, porque enquanto está quentinho na cabeça, é rapidinho que vocês escrevem isso. Até segunda-feira, dia 15. Eu vou entrar nos grupos, porque muitos alunos me pediram para prorrogar que tiveram perda no final do ano, no início do ano, então não estão com cabeça. E aí eu vou prorrogar um pouco para poder subir na plataforma. Mas é basicamente escrever um documento que tenha uma fundamentação científica. E vocês podem me mandar no WhatsApp, manda o arquivo no WhatsApp, eu dou uma lida rápida, se tiver muito feio, a gente reúne. se tiver mais ou menos, eu não vou avaliar. E se não tiver nada? Se não tiver nada, aí é punk, não dá nem para avaliar. Faz umas ideias, organiza as ideias, pega um tema, pode pegar também o que pode acontecer agora com a entrada do Biden. Qual é o PC do Biden? Eu vou gostar do material de vocês aí. professor e em termos de títulos, é aberto? É aberto, os temas são abertos. Peguem coisas novas, peguem coisas que estão acontecendo hoje, que é legal para a gente conversar. Vai me dar prazer na leitura, pelo menos. Houve sete. Mas será que tem embasamento no impeachment? Não. Se tem algum artigo disponível? É o desafio. Manda, Ricardo. Fala direto, Ricardo. Eu acredito que esse aí seja o último módulo para mim, que é a turma de marketing estratégico e inteligência de mercado. Não começou no início do ano passado? Foi isso mesmo. Deve ter projeto aplicado ainda. Mais uma, é? Vai ter um... Mais uma. No caso do Instituto de Marketing, vão ter orientações em cima de um software chamado Simulare. Então, vocês vão montar uma empresa, um grupo de alunos vai montar uma empresa e essa empresa vai ter que tomar decisão e vai até o final da empresa, até falir a empresa. Isso vai gerando uns resultados e vocês vão gerando um relatório. Então, beleza, é turma, mais quatro colegas. Um é diretor financeiro, o outro é diretor de marketing, o outro é um diretor de operações, de produção e vocês vão tomando decisões na produção, no financeiro, no marketing, conforme as notícias vão chegando no simulador. E aí chega a notícia, concorrente aparece, o governo dita alguma regra, algumas coisas assim. É um software. É o professor Edivan que vai orientar vocês. Entendi. Esse seria o último módulo. Esse é o último módulo. Depois, quando acaba esse, a gente pede para vocês fazerem um banner ou uma apresentação digital. Ano passado, ano 2019, foi banner. Então, num sábado de manhã, o Edivan paga o café e aí vocês, cada equipe, apresenta um banner e os professores vão olhando o resumo de cada trabalho na forma de banner. Em 2020, como não deu para fazer banner, porque estava muito caótico, foi no YouTube. Foi uma transmissão no YouTube onde cada um apresentou o seu projeto na forma de PowerPoint em uma live que demorou cinco horas e meia. Isso está lá no canal do YouTube. Depois eu posso liberar para vocês, jogar para vocês verem. Está aberto no canal do YouTube do Edivan. Meta o nome. Mostra de trabalhos acadêmicos. Então, a gente faz um encerramento que é a apresentação dos trabalhos. Tem a entrega do documento formal para o professor corrigir, mas tem uma apresentação de dez minutos para cada equipe. Isso é legal também. Força de novo o cara a escrever como cientista. Ok. Beleza. Beleza? Professor, uma pergunta sobre o TCC. se eu disse que quem está fazendo psicopedagogia é alguma coisa relacionada à psicomotricidade e tal. Mas é duplo, né? Isso. É psicopedagogia e educação especial. Então, o TCC pode ser feito com alguma coisa relacionada à educação inclusiva, né? É com relação à educação inclusiva. São testes? Vai depender, Sheila, porque normalmente ao longo do curso vocês foram aprendendo a identificar as situações, né? identificar algum tipo de transtorno desse. E aí são testes, né? Que são aplicados. Só que nem todo teste o pedagogo, o psicopedagogo pode aplicar. Nem todo mundo consegue. E tem escolas que têm psicólogo e tudo mais. Então, a ideia é vocês fazerem uma interpretação em cima de um relatório feito por um psicólogo e isso vira um documento que o aluno apresenta aqui na pós-graduação. Então, é tua interpretação, porque quando, para quem não é dessa área, mas imagina o seguinte, tu está dando aula e na tua sala tu tem um aluno que tem algum tipo de transtorno. Ele é hiperativo ou ele tem algum nível de algum espectro do autismo, seja lá qual for. O professor, ele é treinado no curso de psicopedagogia, na postura de psicopedagogia, a perceber esses detalhes. Então, na sala de aula, o professor começa a detectar sinais. E aí, se ele detecta que há possibilidade, ele encaminha para um psicólogo. E o psicólogo faz a análise correta e define. E um dos objetivos do psicólogo também é preparar um ajuste nas aulas. Então, o professor recebe um relatório dizendo, olha, o aluno está nesse nível aqui de autismo, nesse nível de hiperatividade e tu pode ajustar as aulas fazendo isso, 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 isso e tem que ajustar as tuas aulas para ser assim, 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 assim. E aí, o professor tem que ser capaz de interpretar o relatório do psicólogo e ajustar a aula dele para que todos aprendam. Quem não tem no transtorno e para quem tem. eu estou perguntando isso porque eu fui fazer psicopedagogia e educação especial justamente porque meu filho de seis anos foi diagnosticado com autismo e como eu já estou estudando muita coisa a esse respeito, eu já queria aproveitar até mesmo o próprio ensaio científico para já estudar coisas a esse respeito porque quando chegasse no TCC, né, o assunto ia estar bem massificado. foi feito algum tipo de relatório? O psicólogo quando diagnosticou ele passou? Sim, sim. Psicólogo, psicopedagogo, fonaudiólogo. É, legal. Tem um negócio, pessoal, chamado trava-língua. Não sei se vocês já ouviram falar. Não sei se alguns de vocês têm problema com trocar R com L fala igual cebolinha. O meu fala igual cebolinha, meu filho, ele troca. Tem outros detalhes que são dificuldade com matemática. Então, esses detalhes a gente, quando detectado logo na origem, ali na infância, é possível ir compensando, o professor vai compensando e a criança não é tratada, antigamente a criança era tratada como bullying. o professor fazia bullying com criança. É verdade. Ah, tu não entende nada, tu não aprende. Vai para o canto, menino. Sai daí, menino. O menino é danado demais. Vive na coordenação. Aí, hoje, não. O professor já ajusta para poder se tornar um adulto mais tranquilo, não é? Sim. É isso aí, Sheila. Show de bola. Vai dar um material bom que tu vai escrever. Legal, pessoal? dúvidas? Beleza. Dei mais uma avaliação lá no como é que foi aí até agora. sejam o mais sinceros possível. De novo, joguei aqui no chat, dá uma nota aí só para poder me ajudar aqui na pesquisa. E a aula de hoje vai para utilizar ela no no doutoramento. Já está com 71 respostas. Pô, vocês são legais. Valeu. E assim, com relação a esses problemas de saúde, pessoal, não esqueçam, tá? Small steps. Não stop, mas small steps. Não força demais, vai andando mais devagar, não para, porque eu peguei a doença, ela é, ela maltrata devagar. Ela gera coagulose, tudo quanto é lugar do cara, garganta, nariz, ouvido, e o pulmão é o que faz pipocar mais. Como não tem um remédio, tu passa os 14 dias da infecção sofrendo. A sacada é se tu vai sofrer muito ou se tu vai sofrer pouco ou se tu vai morrer. É isso. Mas tem que estar ali é um negócio devagar. E aí, assim, tu fica 10 dias sem entender muito bem o que está acontecendo. Porque não dá sintoma pesado. Mas por dentro, tu está cheio de coágulos espalhados e gerando infecção em ti, no rim, no pulmão, no ouvido, na garganta. E quando tu vai ver, tu já está com um quadro de infecção cruel. Não perdoe, morreu, né, Bussan? É, terrível. Então tem que ficar muito atento. Arranhou a garganta. Aí outra coisa que eu acho que foi um pouco errado, os exames demoram muito para citar o resultado. Se tu vai, no meu caso, eu fui com a médica, eu passei os sintomas, mas a médica mandou eu fazer uma tomografia. Aí eu fiz a tomografia na Constantino Neri, é 24 horas lá, o plano cobria, mas como eu queria urgência, eu paguei 250 reais para fazer a tomografia. Aí fiz. Na hora, saí a foto, mandei a foto meia-noite para a médica, ela falou, teu pulmão já está com 10% comprometido. Mas eu não estava sentindo nada, não estava com, eu estava com moleza, mas não estava assim com febre alta, estava febril e estava normal, estava rodando e já estava com 10% do pulmão no espaço já. E aí, ela passou uma turbilhão de antibiótico e eu fiquei tomando antibiótico durante 14 dias, 20 dias direto. A minha mulher ficou, foi um negócio engraçado, porque quem pegou primeiro foi minha mulher e aí, quando ela foi diagnosticada, eu já comecei a tomar os antibióticos, por conta própria, aquele jeito brasileiro. E aí, uma semana depois, eu estava com febre e aí eu fui diagnosticado oficialmente. Mas ela, como não teve esse aviso que eu tive, ela me avisou, praticamente foi isso, e ela perdeu o olfato, perdeu o paladar, demorou a se recuperar, eu peguei alta primeiro que ela, ela ficou mordida por conta disso, que eu não era humano, que eu não era parceiro, que eu não era um bom marido. Meu Deus! Sacanagem. Ela falou, ela falou, pô, como é que pode ter gordinho, careca, obeso, pô, tu ficou... Falei, pô, peraí, só atleta, não bagunça. Então é isso. Muitos amigos meus perderam, professor, muitos amigos meus perderam parentes, próximos, pais, mães, avós, muitos, assim, eu abro as redes sociais e todo dia é notícia ruim. Ah, tá terrível, tá terrível. Aqui em casa a gente tá mais tranquilo agora, mas passamos o ano novo também, com o meu marido quase morreu. A situação ficou bem, bem difícil. Tá com o pulmão comprometido, aí tá fazendo fisioterapia respiratória, mas ficou bem, bem mal. Emagreceu 10 quilos em 12 dias. caraca. É rápido. É terrível, terrível, gente. Os meus guris não sentiram nada. Aqui em casa eu e a minha esposa pegou. Aqui em casa também, ninguém sentiu nada. Quando meu marido foi diagnosticado, o exame demorou a sair, como você falou, só que eu percebi que era e eu mesma mediquei ele. Aí, quando ele foi diagnosticado, a médica disse que eu salvei a vida dele, porque eles mandaram tomar xarope e uma valgina. Aí pronto, na valgina o cara morre sem sentir nada. Exatamente, mas as crianças e eu não tivemos nada. Normal. Já que a colega falou das crianças, ano passado eu passei um susto com meu filho em relação a ele e a criança, ele fez nove anos agora no YouTube, mas ele tinha oito ainda e ele foi acometido da síndrome multissistêmica pós-Covid, que é inflamatória. E ele tem sintomas de meningite, tem sintomas de tontura e aí assim, já ultimamente saiu uma reportagem que foi umas 15 crianças morrerem. Então, assim, as crianças também tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? E no médico, como o senhor falou, agora eu sou gordinho, eu sou atleta, o médico dele falou pra mim no dia que ele teve que ficar isolado com oito anos, médico de dentista e foi uma situação que a gente... E aí ele falou, o médico falou isso, ó, eu sou atleta, o médico era atleta, ele era atleta realmente, e você é meio gordinho e tal, pode sobreviver e eu posso correr. Não, eu tô falando de mim, ele falando pra mim, o médico, e assim, ele falou, na humana, eu não tenho como dizer se seu filho vai sobreviver bem assim, ou vai morrer. E eu não sei como... Ele foi a primeira criança lá na dentista por essa... Acumidida com essa síndrome, então foi assim, um monte de médicos e tal, fizeram tudo aquele... Mas assim, foi uma situação bem difícil e assim, a gente conseguiu uma autorização pra ele, meu filho, ficar com o celular aqui, né? E a gente conseguia entrar em contato que era a única forma que só podia, ele tava isolado, só podia uma vez por dia pegar lá o negócio do boletim dele, mas assim, quem tem criança, quem tem bebê, quem tem filho, vamos cuidar das crianças também, que o negócio não foi fácil, ele também foi uma situação difícil, mas hoje, graças a Deus, tá bem. bem. Bom, é isso aí, jovens. Pronto, vocês têm meu celular, o material tá na plataforma do EAD, essa aula eu vou disponibilizar amanhã, vou colocar ela amanhã lá no YouTube, e aí eu mando o link nos grupos do WhatsApp também, e fiquem à vontade de me mandar o arquivo quando começar a escrever, tiver dúvidas, sugestão e tal, me manda o arquivo no meu WhatsApp que eu olho e dou retorno. Beleza? Tá ok, e aí qualquer coisa, avisa aí, eu vou prorrogar o prazo, eu vou dar mais 15 dias ali em fevereiro, pra poder não ficar o negócio tão agoniado, e vamos conversando. Se for preciso, a gente faz mais uma reunião dessa também, pra tirar mais dúvidas. Tá bom. Isso é tranquilo. Tá, obrigado, professor. Beleza, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado por terem respondido. Não vai ter a chamada não, professor? Boa noite. Não precisa não, já. Porque quando tu entra lá na plataforma, não vai fazendo os percentuais, aí eu tiro a chamada dali já. Já tenta possível. Tá ótimo. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite pra todos. Boa noite. Se cuidem. Boa noite, professor. Boa noite. Aí, Carlinhos, broke up. Valeu. Tchau, Amanda. Tchau, Amanda. Ex Hunt. Tchau, Amanda. Tchau. Tchau, Amanda. Obrigado.